No Eu Fiscaliza Entrevista, nós vamos conversar com Paulo Sena, consultor na área de educação da Câmara dos Deputados. Obrigada pela presença, Paulo. É um prazer, eu que agradeço. Como melhorar a educação no Brasil? Em primeiro lugar, do ponto de vista da formulação e execução das políticas públicas, é importante um debate aprofundado e que se alcance alguns consensos. A gente tem um Plano Nacional de Educação em pleno vigor, uma lei em pleno vigor, que foi aprovado após um processo de debates intenso no Congresso Nacional, das várias forças políticas, das várias visões educacionais, e que foi consolidado numa proposta que deve ser a referência para essas políticas educacionais. Como esse plano deve ser seguido? Um dos desafios é recuperar um ambiente de diálogo. A gente teve um processo de muita polarização na sociedade, nas forças políticas, e eu acho que a educação é um tema que permite algumas convergências. A partir daquilo que está prescrito no Plano Nacional de Educação, aí a gente parte para a parte da execução. Um encaminhamento importante é que haja uma coordenação das políticas nas esferas federativas. Cada um tem responsabilidades prioritárias de atuação na área educacional, mas dentro daquilo que a Constituição definiu como regime de colaboração. Todos os entes federativos têm que colaborar com os outros para o objetivo comum de proporcionar a oferta, o acesso, a equidade e a qualidade na educação. Educação infantil e creches. Por que o Brasil ainda não tem vaga suficiente para essas crianças? As creches, mesmo não sendo uma faixa obrigatória, a gente já teve um aumento da cobertura, já mais de 20%. A meta do PNL é que em 10 anos a gente tenha 50% de oferta nessa faixa. Mas já houve um avanço, um avanço ainda insuficiente. A maneira de alcançar novos avanços pode ser também aprimorada. E é isso que eu acho que o Plano Nacional de Educação, ele se torna uma referência importante para que isso aconteça. Essas metas são alcançáveis? O plano é o retrato de um momento, ele não é uma profecia. Então, nesse percurso, algumas dificuldades surgem. Dificuldades políticas, como a gente está vendo. Política no sentido de polarizações, dificuldades financeiras, crises que acontecem. Mesmo que alguma meta, eventualmente, naquele momento tenha sido superdimensionada ou subdimensionada, isso acontece também. O plano se concretiza no processo de execução. Então, você vai corrigindo, eventualmente, esses rumos e vai enfrentando as dificuldades que se apresentam. E mesmo que uma meta seja vista como não alcançável em um determinado momento, o fato dela estar lá e ser uma lei, ela acaba mobilizando os atores, os responsáveis, para o cumprimento dessa meta, para que eles caminhem naquela direção. Gera responsabilidade jurídica, gera uma responsabilidade no sentido de que, tudo bem, se a meta não for cumprida, existe uma obrigação de dizer por que não foi. E o poder público, então, deve essa resposta à sociedade? É claro que ele não é uma varinha mágica. Então, nem tudo vai acontecer como o plano preview. Mas, se não acontecer como foi determinado, os atores políticos das várias esferas, os agentes públicos, têm a obrigação de dizer por que não se chegou e como, a partir dali, se orientar para que se chegue, pelo menos, o mais próximo àquilo que determina a meta. Seria possível disponibilizar mais recursos para a educação? Eu acredito que sim. Eu trabalho com financiamento da educação. É claro que sempre é uma decisão política. Você depende de, desde reforma tributária, que vai rediscutir os impostos, você tem um espaço de discussão dentro dessa questão tributária para obtenção de recursos. Mas, tudo recai na questão da prioridade. Até que ponto a educação é ou não uma prioridade? Você tem uma janela importante. Você teve a Emenda 95, que determinou o teto de gastos, mas preservou uma janela para a complementação da União ao Fundeb. Eu acho que isso é um espaço importante que pode permitir, se os agentes políticos assim entenderem, um eventual compromisso maior do ente federativo que arrecada mais, que é a União, de exercer a sua chamada função supletiva. Isso é a função de socorrer, vamos dizer assim, os outros entes da federação que arrecadam menos. Esse diálogo federativo é importante também. Qual poderia ser o papel dos pais e da comunidade nesse contexto de fiscalização, de verificar se as metas estão sendo implementadas, de melhoria mesmo para a educação no Brasil? O papel dos pais em todas as pesquisas é apontado como muito importante. Em primeiro lugar, o próprio apoio psicológico do educando, ele se sentir apoiado no seu processo, incentivado no processo de educação. Toda escola tem um projeto político-pedagógico e tem conselhos com a participação dos pais. Então os pais podem acompanhar, desde a própria infraestrutura da escola, e a gente tem escolas que têm uma infraestrutura insuficiente. Tem escolas no país que não têm água potável, que não têm banheiros adequados. Então a presença dos pais olhando isso, verificando isso e cobrando uma melhoria da infraestrutura da escola, até com o conselho tutelar, com os conselhos de educação, com o conselho do Fundeb, é muito importante. E para o futuro? O que a gente pode esperar da educação no Brasil? O que a gente tem de importante? O Plano Nacional de Educação. A gente tem um rol de propostas que foram negociadas, foram discutidas por técnicos, por acadêmicos, por gestores. Isso já apontou caminhos. Então os caminhos existem. É necessário dedicar uma energia política e financeira na direção dessas propostas. Eu acho que é uma perspectiva boa para a educação. Muito obrigada pela sua participação, Paulo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto